Aê, é o Glaubinho DJ Dre, caralho, não tem jeito. E aê, DJ Dre, solta aquele pontinho lá que faz assim, ó. Tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu. Nós tava numa brisa, pique Adão e Eva. Nós tava numa brisa, pique Adão e Eva. Do nada veio uma cobre e acertou a sua xereca. Do nada veio uma cobre e acertou a sua xereca. Do nada veio uma cobre e acertou a sua xereca. Do nada veio uma cobre e acertou a sua xereca. Ela é puta, ela é cachorra, vem cobrar com a maquininha. Ela é puta, ela é cachorra, vem cobrar com a maquininha. Eu fiz que nem o Pipa, bateu vento ou madeirinha. Eu fiz que nem o Pipa, bateu vento ou madeirinha. Ela veio quente, eu já tava fervendo. Ela veio quente, eu já tava fervendo. Amacetei a chota dela, foi embora com a tchaca do Ana. Amacetei a chota dela, foi embora com a tchaca do Ana. Isso a Globo não mostra e ela se assanha. Isso a Globo não mostra e ela se assanha. Hoje mais vacação caiu na casa das piranhas. Hoje mais vacação caiu na casa das piranhas. Hoje mais vacação caiu na casa das piranhas. Isso a Globo não mostra e ela se assanha. Hoje mais vacação caiu na casa das piranhas. Nós tava numa brisa, pique Adão e Eva. Nós tava numa brisa, pique Adão e Eva. Do nada veio uma cobra e acertou a sua xereca. Ela é puta, ela é cachorra, vem cobrar com a maquininha. Ela é puta, ela é cachorra, vem cobrar com a maquininha. Eu fiz que nem o Pipa, bateu vento, é uma delinha. Eu fiz que nem o Pipa, bateu vento, é uma delinha. Ela veio quente, eu já tava fervendo. Amacetei a chota dela, foi embora com a tchaca do ano. Isso a Globo não mostra e ela se assanha. Hoje mais vacação caiu na casa das piranhas. Hoje mais vacação caiu na casa das piranhas. Isso a Globo não mostra e ela se assanha. Hoje mais vacação caiu na casa das piranhas. Nós tava numa brisa, pique Adão e Eva. Do nada veio uma cobra e acertou a sua xereca. Do nada veio uma cobra e acertou a sua xereca. Do nada veio uma cobra e acertou a sua xereca. Ela é puta, ela é cachorra, vem cobrar com a maquininha.